Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Fete Gente, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já vou pedir para você se inscrever no canal deixar o seu like, ativar o sininho, para que sempre que tiver vídeos novos vocês possam estar recebendo sempre novas notificações, tá bom? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo para vocês sobre a minha vinda para Guarulhos É mais um pouco sobre o meu pessoal, tá bom? E a inspiração desse vídeo foi um elogio que eu recebi e eu pensei, pensei e falei, caramba, seria muito da hora trazer isso para o canal, né? Reviver um pouco um dos momentos da minha vinda para cá Eu estava comentando de você com a minha mãe o quanto que eu te admiro, por muita coisa, sabe? Por eu ter te conhecido e por muita coisa E aí ela falou assim que ia falar um negócio para você Eu vou deixar ela falar, tá bom? Camille, existem pessoas, eu te conheço pelo que a Larissa fala e mostra as coisas que você posta Existem pessoas que são fãs de Roberto Carlos, de muitos artistas Mas eu sou sua fã Sabe por que eu sou sua fã? Porque você é a verdadeira guerreira Você foi uma pessoa que veio do nada E você cresceu E você luta E você está vencendo Então você é uma pessoa que eu tiro o chapéu E toda vez que eu comento com a Larissa Se a Larissa fala de você Eu falo para a Larissa Larissa, eu sou fã dela Eu tiro o chapéu Porque, meu Deus, uma pessoa que morava num quartinho aqui A menina alugou uma casa Ela está criando os bichinhos dela Ela está fazendo medicina veterinária Meu Deus, que Deus te abençoe E eu te digo mais Você é uma pessoa Você não nasceu em berço de ouro Você foi uma pessoa que correu, buscou, lutou E está vencendo Que Jesus continue te abençoando Eu sou sua fã, viu, bicho Porque, Camila, eu mostrei os seus pintinhos para ela Mostrei o Delta Os pintinhos que você criou na sua incubadora E ela acha a coisinha mais linda, né E ela sempre comenta disso Quando eu mostro os seus pintinhos para ela Suas galinhas, seus patos e suas cobras Porque tem bastante animal aí É verdade, mas é assim que a gente conquista as coisas A gente consegue ir adiante E dar continuidade no nosso sonho Até porque se a gente parar na primeira pedra que tiver no caminho A gente nunca vai ter nada E... é isso aí, mano Sempre ir atrás Com esforço Até porque a gente não consegue... Minha mãe sempre fala pra mim A gente nunca consegue nada fácil E se é fácil, é errado Nossa, isso é uma bênção demais É... Eu também pensei... Na verdade, faz um tempo já que eu tinha pensado nisso E tanto que até comentei com a minha mãe Ela quis mandar o áudio pra você E, mano, de verdade Não é a minha vida, tá Mas eu paro e olho E eu vejo a Camila que eu conheci Que... Por falar nisso Foi uma coisa muito boa ter te conhecido Né? E... Vejo a Camila que tá hoje em dia, sabe? Mano, você tá uma mulher foda, tá ligado? E... Mano Eu... Eu não sou ninguém pra ter orgulho, tá ligado? Mas eu tenho muito orgulho de você E... E você tá de parabéns por tudo, tá ligado? De verdade Você... Mano, você vai muito longe Muito longe É só daqui pra melhor Com fé em Deus E esse elogio que eu recebi, gente De verdade Não que eu tenha me esquecido Da onde eu vim Mas me fez reviver um pouco E isso é muito bom Porque tem muitas pessoas Que crescem na vida E acabam se esquecendo Da onde veio, né? E isso é algo que a gente Não pode fazer nunca E a Larissa Essa minha amiga Filha dessa moça Que me elogiou Que eu não lembro o nome, gente Eu juro Eu conversei com ela Uma única vez na minha vida A Larissa Ela já me conheceu Um pouco logo Que eu cheguei em Guarulhos Então, assim... Ela viu um pouco Do que eu passei, né? Um pouco do meu cotidiano Chegava em casa morta Era muito corrido Então ela conheceu Dura um pouquinho E eu quero agradecer muito A vocês duas Pelo reconhecimento Pelo carinho Pelo elogio E por fazerem Eu me sentir feliz Por ver que tem pessoas Que me reconhecem Que tem pessoas Que viram o meu esforço Tudo que eu fiz Para chegar Até onde eu cheguei Hoje, tá? Então eu agradeço muito De coração a vocês duas Um grande beijo Bom, pessoal Então, quem me conhece Quem já me acompanha Há muito tempo Eu vou colocar aí Uns 5 anos 5, não Eu vou colocar aí Uns 8 anos atrás Para quem me conhece Dessa época Sabe que eu perdi Minha mãe cedo Eu perdi minha mãe Eu tinha 16 Quase 18 anos Eu tinha 17 anos Quando minha mãe faleceu E muita coisa Aconteceu na minha vida Aí Mas eu não vou contar Desde o comecinho Porque senão vai ficar Muito longo O filme, o vídeo E vai se tornar Um pouquinho chato também Então eu quero fazer Uma resumida bem breve Então Quem me conhece De 8 anos atrás Sabe o quanto A minha vida Deu uma reviravolta Bem bacana Em 2015 Gente Eu conheci uma pessoa Ela Era do mesmo centro De umbanda Que eu frequentava Antigamente E nós nos conhecemos Lá Eu e esse menino Nós acabamos Se conhecendo Ficando E acabamos Se casando É isso mesmo Que vocês ouviram Hoje Atualmente Há 5 anos 5 anos Eu sou divorciada Confesso pra vocês Com 23 anos De idade Eu tinha muita vergonha De falar Caramba Eu sou divorciada Mas Mas tudo na vida É um aprendizado É um aprendizado É um aprendizado Eu acabei tendo Um breve episódio De depressão Devido a morte Da minha mãe Aí depois De um bom tempo Eu conheci esse rapaz Infelizmente Infelizmente Acabou se tornando Uma grande amiga Minha Então eu me separei Havia saído Do emprego Porque ele questionava Muito Que a gente Não tinha muito tempo Juntos Então assim Eu pedi as contas De um emprego Que eu gostava muito Pra ter uma vida Com essa pessoa O que não foi legal Aí Eu me separei Arrumei outro emprego Fui morar sozinha E eu tive outra Queda de depressão Que não foi nem um pouco Fácil pra mim Tipo Porque eu perdi O pouco que eu tinha Eu senti que eu tinha Perdido um pouco Da dignidade minha Devido a tudo Que ocorreu No dia do meu casamento O meu pai ainda Chegou em mim E falou Você tem certeza Que você quer fazer isso? Eu olhei pro meu pai E falei Pai, a gente já tá aqui Vou fazer o que? Vou fazer o que? Não queria muito Não queria muito já Não era Minha expectativa Casar tão cedo Mas Foi indo Foi indo Acabou indo Quando eu me separei Foi quando eu comecei A minha transição Eu Entrei num grupo De terapia hormonal E acabei conhecendo Uma menina Não vou citar nomes Aqui E até mesmo Por respeito A irmã dela Que é uma pessoa Que me ajudou muito É uma pessoa Incrível Assim Sem Sem palavras Pra descrever ela Porque se eu fosse Usar palavras Eu iria ficar aqui Até amanhã Então É Essa Eu acabei conhecendo Uma menina Nesse grupo A gente começou A conversar 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 Eu e ela Tinha uma amizade Que nem eu E a Cleo Pires Do canal Recanto da Cleo Como eu sempre falo Dela nos meus vídeos Eu estarei deixando Na descrição Desse vídeo meu O canal dela Pra que vocês possam Estar dando Uma olhadinha Se inscrevam No canal dela Curte lá Deixem os likes Pra ela chegar Aos mil inscritos Tá bom Então gente A minha amizade Com essa garota Que eu conheci No grupo Era igualzinha A minha Igual a minha Com a Cleo do Recanto Da Cleo Pires A mesma coisa Sem pôr e sem tirar Eu tinha ela Como uma irmã Então ela contava Da vida dela Eu contava Da minha vida E a gente criou Uma grande amizade Com isso E devido aos problemas Que eu estava passando Em questão Ao meu emocional Teve uma vez Que ela chegou em mim E falou Cá Por que você não Larga tudo aí E vem pra cá Porque aqui É eu A minha mãe A minha irmã E o meu irmão Dá pra você Ficar aqui com a gente Você arruma um emprego Fica aqui Não precisa ter pressa Gente Juro por Deus Eu pensei 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 Repensei Pensei Repensei Falei Quer saber Eu tô precisando mesmo Tomar novos ares Viver um pouco mais Porque gente Eu vou falar uma coisa Pra vocês Eu sou natural de americana Americana Nova Odessa E a minha cidade Ela se tornou Pra mim Cemitério de lembranças Sério De verdade Toda vez que eu vou lá Pra visitar meu pai Visitar minha tia Meus irmãos Então eu fico Caramba Passou um filme Na minha mente Um filme Então Com isso Eu parei pra pensar Eu falei Gente É uma pessoa Tudo bem Eu converso virtualmente Mas eu não conheço Pessoalmente Eu não sei como Que é o cotidiano Dessa pessoa Mas como eu sou Uma pessoa muito aventureira E precisava Dar uma alavancada Na minha vida Eu pensei Caramba Guarulhos Uma cidade grande São Paulo Eu vou tentar mudar de vida Eu vou tentar mudar de vida Nessa época Eu estava trabalhando Na Subway Na Subway Gostava muito de lá Mas eu falei Não Eu preciso mudar de vida Pedi as contas Combinei com essa menina A avó dela E o vô dela E ela Me buscaram Na rodoviária Do Tietê E me levaram Pra casa dela A gente foi pra lá Gente De verdade Eu adorei ela Eu adorei 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 De verdade Mesmo ela Ela fez até chapinha No meu cabelo Meu cabelo Estava crescendo ainda Nessa época Sabe E Eu criei um carinho Por ela Criei um carinho mesmo Desde o início Que a gente começou A conversar Ela foi um grande Suporte pra mim Porque as vezes Eu chegava do trabalho Não tinha quem conversar Né E Como eu nunca Foi uma pessoa De De balada Essas coisas todas Então ela foi uma pessoa Muito bacana Comigo Gente Ela fez uma Comigo Que eu não acreditei Eu juro Ela fez uma Que eu não acreditei É No segundo dia Na casa dela Ela ficou um pouco Meio estranha Comigo Eu falei Caramba O que que tá acontecendo Né Quando foi no quarto dia Que Eu tava na casa dela Ela chegou em mim Do nada Falou que não dava mais Pra mim ficar lá Porque a tia dela A vó dela Fulano Ciclano Tava falando Que não dava mais Pra mim ficar Porque eu era Uma desconhecida Que não sei o que Aí eu falei Falei Peraí Ela me deu a oportunidade De vir pra casa dela De poder arrumar um emprego De poder me estabilizar Pra No quarto dia Fala que não dá pra mim Ficar na casa dela Gente Eu vim de outra cidade Pra cá Vocês tem noção disso Eu pedi as contas No meu trabalho Eu tava terminando um curso Eu tive que fechar Um curso Então Mano Eu falei Não E como que eu vou voltar Pra americana? Porque O meu pai Ele sempre me deu Muito apoio Ele sempre me deu Muito suporte Só que o meu pai É uma pessoa Que eu não posso Depender dele Porque ele já tem Os problemas dele E eu sou independente Desde os meus 17 anos Então eu não queria Voltar pra casa Do meu pai Aí eu pensei Falei Caramba O que que eu vou fazer? E Nesse meio tempo Eu arrumei Minhas coisas E falei Eu vou dar um jeito Filha Ai estrela Gente Vem fazer companhia Então Eu falei Bom Como eu sou Da religião Imbanda Eu vou ver se eu consigo Algum lugar pra mim ficar Vou ver se tem algum terreiro E vou ver se alguém Pode me ajudar E foi o que eu fiz Botei a mochilinha Nas costas Antes disso Eu Precisava conversar Com o meu pai Pra contar O que tinha acontecido Eu conheci Uma moça De uma lan house Que é uma grande Amiga minha Essa eu posso citar Nomes Paulinha Meu amor Te amo Obrigada por tudo Viu? Você tem que ser mencionada Nesse vídeo Porque o que você fez Por mim Nesse tempo Foi assim Fora do comum Te agradeço muito Tá? Então gente A Paula Ela era dona De uma lan house Na época Ela Contei o que tinha acontecido Ela deixou Eu dormir na casa dela Dois dias Até eu conseguir Um lugar pra ficar E até que eu consegui Um centro de Umbanda Uma mãe E um pai de santo Me ajudaram E Só que infelizmente Lá eu tava sendo Mais Praticamente Uma empregada Tá? Mas eu não reclamo Porque me ajudaram muito Tenho muito que agradecer A eles Eu acredito Que eles não vão estar Vendo esse vídeo Mas caso cheguem Até eles Eles me ajudaram muito Tá? Então Assim Eu fiquei Cinco meses Mais ou menos Procurando emprego Começo de transação Não era tão bonita Como eu sou hoje Aí Eu peguei E teve um dia Que eu pensei Falei Pai Eu preciso de você Aí o meu pai Pegou e falou Não Volta pra casa Né? E antes disso Eu tinha feito Entrevista Numa empresa De telemarketing Que é a empresa Que eu trabalhei Quatro anos Três anos e pouquinho Eu fiz essa entrevista Voltei pra casa Do meu pai E lá Na minha cidade Eu acabei Conhecendo Uma outra Mãe de santo Que estava Precisando de cuidados Que ela tinha caído Tinha machucado O fêmur E precisava De alguém Pra cuidar Gente Eu fiquei com ela Quatro meses Ganhando Quatrocentos reais Por mês No Brasil No mundo que a gente vive Hoje Como que a gente Sobrevive com Quatrocentos reais Era um dinheirinho bom Me ajudou muito Graças a Deus Me ajudou muito mesmo Então Eu peguei Cuidei dela Durante quatro meses Aí eu estava Linda e bela Maravilhosa Fazendo minhas unhas Que no entanto É algo que eu vou fazer Daqui a pouco Porque já passou da hora E Calma Opa Não posso Não posso citar nomes Não posso citar nomes A empresa De telemarketing Que eu trabalhei Esse tempo todo Me ligou Perguntando Se eu já tinha Arrumado emprego Se eu tinha interesse Eu falei Tenho Tenho interesse sim E nisso Eu Foi convocada Para estar indo Até a empresa Eu tive que sair Gente Foi tudo muito rápido Porque eu tive que sair De americana Era Cinco horas da manhã Para estar Às nove e meia Da manhã Aqui em Guarulhos Para Ver O que a empresa queria Que no caso Eu já tinha Sempre sido Contratada Então A empresa me contratou Eu Fiquei mais um tempo Na casa Do pessoal Que me acolheu O pai e a mãe de santo E eles Me acolheram Deixaram Eu ficar lá Eu fiquei lá Dois meses Eu ajudei Com a casa Ajudei com as contas Coisa que Eu fiquei feliz Em poder ajudar Foi pouco Mas eu Me senti bem Em poder retribuir O que eles fizeram Por mim E nisso Depois de três meses Depois de dois meses E meia Trabalhando Quando eu passei Da experiência Foi que eu consegui Alugar uma casinha De um cômodo Gente Um cômodo E nessa casinha Eu tinha Minha cama Era de solteiro Tinha uma cômoda Que eu guardava Minhas roupas Uma geladeira Um fogão E uma pia Que os donos Da casa Colocaram pra mim Porque só tinha Uma pia lá fora Então eles colocaram Uma pia pra mim Lá dentro Foi quando eu comecei A criar Amizades Foi quando eu comecei A evoluir Acabei conhecendo O Jefferson O meu companheiro Que eu tô até hoje Com ele Adotei essa coisa linda Que é de um amigo meu Ex-namorado Da minha amiga Paula Da Lan House Que eu havia dito anteriormente Ele acabou falecendo De câncer E essa coisinha Eu adotei No dia do meu aniversário Não é filha? Adotei ela No dia do meu aniversário Gente Foi o maior presente Assim da minha vida Então assim Desde então Muita coisa começou a mudar Eu sempre tive um sonho De fazer veterinária No final do ano passado É No final do ano passado Eu já tava muito estressada Por conta do telemarketing Eu já tava muito estressada Devido ao afastamento Que eu tive pelo INSS Algo que eu nunca imaginei Que poderia acontecer comigo Então eu falei Pro Jefferson Eu falei Amor Eu vou fazer o auxiliar veterinário Eu vou fazer Porque eu preciso mudar de vida Eu preciso arrumar outro emprego E foi o que eu acabei fazendo Sabe? Muitas pessoas até falaram pra mim Camille Mas é difícil Tem pessoas que já fizeram Há dois anos E não conseguem emprego na área Eu falei Mesmo assim Eu vou fazer Pelo menos é alguma coisa Se perguntar Eu tenho E foi quando eu realmente decidi E falei Eu vou fazer FIIs E hoje tô no trabalho Que eu tô hoje No hospital público veterinário Então assim O elogio que eu tive Foi uma porta de entrada Assim pra mim poder estar gravando Esse vídeo Porque foi algo Que meu De verdade Parar pra pensar Da onde eu vim Tudo que aconteceu comigo Até aqui Meu Não foi fácil Cara Não foi fácil A menina Que colocou eu pra fora Da casa dela Quando eu voltei Pra casa do meu pai Foi que ela Falou Que Achou Que eu estava Gostando Dela Gente Pelo amor de Deus Eu gosto de Lola 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 Mano Eu não acreditei Quando ela falou Aquilo pra mim Eu não acreditei Falei Gente Eu gosto de homem Por mais que ela seja Uma pessoa trans Ela não tem a fisionomia Que eu gosto Então tipo Eu não acreditei Eu não acreditei Eu nunca dei indícios Que eu gostava dela Eu sempre gostei dela Como uma irmã Nunca Nunca vi ela Com outros olhos Não sei De onde eu tirei De onde ela tirou aquilo Mas enfim Aí eu percebi Que ela é meia doidinha Das ideias mesmo Não quis discutir Não quis Bater boca Tô aqui Linda Plena Maravilhosa Trabalhando Casada Então assim Eu só tenho A agradecer ao universo E as pessoas Que ele colocou no meu caminho Até aqui É só isso que eu tenho pra fazer Apenas agradecer Eu só tenho gratidão Não tenho mais nada Além de gratidão Muitas coisas Muitas coisas Muitas coisas Muitas coisas Valeram a pena Para o meu crescimento Para a minha evolução Para me tornar Exatamente A mulher que eu sou Hoje Me tornar Exatamente A pessoa Que a minha mãe Sempre quis Que eu tivesse me tornado Então assim Por mais que ela não esteja aqui hoje Seja lá onde ela estiver Eu sei que ela tem orgulho de mim Eu sei Eu sinto isso Dentro de mim Todos os dias Que eu levanto de manhã Para ir trabalhar Para ir para estudar Então eu não tenho Nada além do que gratidão E É isso gente É um pouquinho da minha história Eu espero que vocês gostaram Tentei Assim Resumir o mais breve possível Para o vídeo não ficar muito extenso Tá? Mais uma vez Deixem o seu like Se inscrevam no canal E ativem o sininho E fiquem por dentro Que logo logo A experiência Shell Less Eu vou estar trazendo O final dela Para vocês Gente Porque essa experiência Já precisa sair da caixa Logo Tá bom? Um grande beijo a todos Adele Série E aí Série E aí Tchau.